Em nosso coração de mãe há sempre amor, sorrisos, abraços e emoções intensas. No coração dos filhos, o desejo nesses dias é de presentear, retribuir a esta mãe. Muitos vão às compras que ajudam a impulsionar as vendas no comércio, viu Adriana? E a nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte. Ouvir quais devem ser os presentes e o que as mães mais desejam ganhar. Roupas, calçados, cosméticos, chocolates, eletrodomésticos. Não importa qual produto vendido na loja, até domingo serão destinados a um mesmo público, as mães. A missão de presentear cabe aos filhos. Alguns já decidiram qual presente oferecer. Vou levar ela no salão de beleza. Chocolate, ela gosta muito de chocolate. Um perfume e um conjunto de boletão para ela. Outros ainda estão decidindo. Nem planejei nada ainda. Mas com certeza um abraço, um beijo, ela vai ganhar. Presente material ainda não pensei. Mas eu quero que Jesus e Maria tomem conta dela, continuem tomando conta dela. Ah, uma roupa assim, um eletrodoméstico, por aí. Tanta procura, claro, impulsiona as vendas. O Dia das Mães é a segunda data com maior faturamento anual do comércio. Perde apenas para o Natal. Mas será que os presentes mais desejados realmente estão à venda? Meus filhos presentes a mim. Uma mora em Sergipe e uma mora em Divinópolis. O melhor presente que eu ia ter era eles ao meu lado. Ah, no momento um celular. A única coisa que eu gostaria de ganhar sempre é só a presença dos meus filhos e da minha família. Para mim já é o suficiente. Ah, é. Só a presença dos filhos já está ótimo. Presentear é apenas um pretexto para estar junto das pessoas que amamos. Só que até o dia dedicado a elas, as mães mantêm a missão de ensinar que o maior presente, dinheiro nenhum, pode comprar. Os meus meninos são os filhos tão amorosos, né? Então, não tem nada para dizer, não. Só o carinho, só aqueles que mudam. Tá bom. A gente que tem que retribuir o carinho, o cuidado, a criação, o amor. A gente fica... Não é obrigação de dar um presente físico, mas o amor que ela depostou na gente e o cuidado. A gente que tem que retribuir. E não só no Dia das Mães, né? Todos os dias, todos os anos. E não só no Dia das Mães.